A portuguesa fez o jogo de abertura da taça contra o América do Rio. Já na estreia, o time de Hércio Pasca mostrou categoria e força, vencendo por 2 a 1. Depois da jogada inicial de 5, pegou mal na bola, mas sobra o goleador final diante de Eric. Marca o primeiro gol da taça São Paulo, 91, no Pacaembu. O América tem Jorge para o gol, Valber, Brandão, Charles e Fábio. E aí, o gol! A pichotada do baiano, ele se confundiu com o goleiro Paulo Luiz. E nessa descida isolada do time americano, estava mais para o zagueiro, ele se complicou. Boa chegada do rouba. O escosto se vai lá embaixo. Recebeu a situação normal, atenção, pode marcar e o gol! E o gol, sim, bal! Outra vez a sua coleção de artilheiro, recebeu uma bola açucarada no passe do Romain. O segundo jogo foi contra o Flamengo de Rondônia. O português reafirmava seu favoritismo com uma goleada de 5 a 1. O futuro jogo foi contra o Flamengo de Rondônia. O segundo jogo foi contra o Flamengo de Rondônia. O último jogo foi contra o Flamengo de Rondônia. No terceiro jogo, a portuguesa conseguiu a maior goleada da Taça São Paulo. 8 a 2 sobre o pobre Sergipe. Da portuguesa, o artilheiro Simbal. Justamente para cima aí do time do Sergipe. Olha lá, o Simbal diante da enrolada toda ali do jogador Cláudio, vai embora. A bola dividida, a pinta aplicada, olha o gol. Da portuguesa, Renner. Bola aqui na frente, bateu no calcanhar do Tico, volta indo o Simbal. Olha que tabelinha bonita. Vai embora o Simbal, vai embora o Simbal. A penetração do Pereira, pintou, bateu. Gol! Galusa! Pereira! Praticamente distância de duas semanas. Sem o Sergipe, a oportunidade de fazer o primeiro na Taça, hein? Com tranquilidade, lá dentro o gol do Sergipe. O pênalti que o Dene recebeu dentro da grande área do Gil Daz. Está autorizado o artilheiro. Correu Simbal. Gol! Da portuguesa! O artilheiro Simbal cobrando o pênalti. Já puxa o contra-golpe aqui com o Tico. O autor do quinto gol da portuguesa do esporte. Bola lançada. Simbal por cobertura. Que lindo gol! 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 Golaço, Simbal! Golaço, golaço, golaço! 38 minutos. Simbal! O artilheiro. Esse placar é exatamente o placar do jogo União, São João e Londrina. União, São João que fez 6x1 em Londrina. Olha lá! O gol! O gol do Sergipe! No momento de descuido da equipe da portuguesa Giuliano. Desceu Romain. O Dene já se posicionou para receber. Vai no fundo. Romain ficou pela direita. Atravessou. A bola foi desviada. Chegou para o Pereira. Preparou. A bola foi na trave! Voltou, voltou. O Dene bateu lá dentro. Gol! O Marcelo fez o cruzamento. Olha que bonita a defesa do goleiro Joel. A portuguesa ainda vai com tudo. Romain. Romain. Ele quer o seu. Gol! Da portuguesa Romain de pé esquerdo. O quarto jogo foi contra o São Paulo, também considerado favorito ao título. Mas o sonho tricolor resistiu apenas 45 minutos. No segundo tempo, deu portuguesa 2x0. Olha o Dene, 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 Dene pode marcar e o gol! Uma jogada de muita habilidade, Dene. O quinto jogo foi contra o Santo André, já pela segunda fase da taça. A portuguesa conseguiu outra goleada. 3x0. A portuguesa! Simbal! Pereira brigando bastante, Pereira brigando bastante. Olha a vantagem da portuguesa. Que abertura bonita para o Dene. Ele vai na vantagem também. Fez o cruzamento, chegou o Simbal, bateu. Gol! Da portuguesa! Simbal! É o terceiro gol e o terceiro ponto. Vamos tentar fazer. Olha só a portuguesa costurando bonitinho a devolução do Simbal. Dene, Simbal! Vai o Dene! Dene, Dene, Dene! Na sexta apresentação, a Lusa já era apontada como a grande favorita à conquista do título. 3x1 sobre o São Bernardo. Para a esquerda, Nino, cruzou e o gol! Parou a defesa da portuguesa. O ataque do São Bernardo desceu como quis. Foi o primeiro semestre do ano passado, né? Olha o Josias cobrado, bola fechada, chegando a cabeçada. Fui o gol! Belíssimo cruzamento de Josias. A cabeçada de Pereira e o gol! Que belíssima cabeçada de Pereira. A bola veio de Dene, recobrança da falta lá pela direita. O Bahia foi o sétimo adversário da portuguesa de Desportos no encerramento da segunda fase. Foi a partida mais difícil para o time campeão, que acabou vencendo por 2x1. Descendo na velocidade com o Bênin, ele escapa bem. Pode pintar o primeiro do jogo, cruzou para Simbal! Gol da Lusa! Simbal, artilheiro da Taça São Paulo! Vem-se embora a Lusa, Cico dominou. Se enroscou tudo, ainda consertou a jogada, fez o giro, bateu cruzado, tentou para a Tener do meio, furou a zaga. Vem de trás, bateu, vai entrar no gol contra! Gol da Lusa! Gol da Portuguesa! O chute do Pereira! Fez o cruzamento na medida do meio, saiu Paulo Luiz com dificuldade. Olha o perigo, Bahia no ataque, carimbou. Gol do Bahia! Everton, encheu o pé da marca de pênalti. Na semifinal, a Portuguesa eliminou o Goiás sem grandes dificuldades. 3x1. Vai no sufoco a Portuguesa, lá vem o cruzamento, Simbal, cabeçada. Gol! Confirma o Bandeirinha, o gol! Boa sobra para o Simbal, lançou na direita, Tico, atenção, levou, sai o goleiro para marcar e o gol! Belíssimo a descida da Portuguesa, envolvendo a defesa do Goiás. A bola sobrou, Simbal, a frente, Tico, completou na saída de Cléber, aí está. Temos 31 minutos. Batiu o Fernando, autorizado, bateu e o gol! Lá vai o Denis, abriu o Tico, situação normal. Denis fechando pelo meio, procura fugir da posição de impedimento. Ainda tem que terção, terção, levou, tocou e o gol! O gol da Portuguesa no finalzinho do jogo, sacramentando essa vitória sobre a equipe do Goiás. Pereira, Portuguesa se arma no campo defensivo, tenta invadir o campo de ataque, bola com o jogador Maninho. Vem trazendo a Lusa, vem descendo para o campo ofensivo. Está desmarcado o Tico pela direita, tem Simbal pelo meio, foi direto na saída do goleiro Darley. Chega na antecipação, sai jogando o Grêmio, bola com o Edevaldo. Lançamento em profundidade, boa arrancada do time gaúcho, bola com o Alexandre, bateu cruzado, olha o perigo. Chega Baiano na proteção, na devolução para o goleiro Paulo Luiz. Chegamos na marca dos 10 minutos, primeiro tempo de partido, olha a falta para a Portuguesa, Romão vai na bola. Levantou, fechado, tentou, Denner, afasta Luiz Carlos. Luciano André, deu de graça para a Denner, vem trazendo, pode pintar um golaço. Gol, laço! Denner, Denner, o melhor da taça São Paulo, foi para marcar o primeiro do jogo. Na marca de 10 minutos, primeiro tempo, Denner foi para marcar, está no placar. Portuguesa 1, Grêmio 0, sai na frente o time da Lusa. O bola acabou passando pelo jogador Mabilha, sobrando do campo defensivo com o Souza. Toque foi do meio para Simval, lá vem o centroavante artilheiro, linda a bola de cabeça para Tico. Vem a Lusa no ataque, bateu cruzado, toque contra do zagueiro do Grêmio, ela passou. Vamos acompanhar essa cobrança de falta, 1x0 para a Lusa, bateu direto, como veio o Jamira, ela passou. Tomando posição, Denner, 1x0 portuguesa, 34 o primeiro tempo. Levantou, aberto, baiano de cabeça, vai entrando, tirou o zagueiro. Milagrosamente, Jamir dentro do gol, salva, limpa, barra, salva a pátria para o Grêmio. Bola cruzada no perigo, escanteio para a Lusa. Olha, outro bom ataque da portuguesa, vem trazendo o Denner, cruzou no meio, passou pelo goleiro, bateu para fora, Pereira. Bateu cruzado o Luciano. Caiu dos pés do jogador Denner, acabou escorregando, olha a resposta do Grêmio. Levantou o Luiz Carlos, bola no meio do perigo, Paulo Luiz saiu. Cobrança de Charles. Tem condição de fazer o cruzamento, levantou o rasteiro, caiu dos pés do Pereira. Vem trazendo a portuguesa, já pintou o Luiz Carlos, bateu cruzado, olha o perigo, pode pintar o segundo. O Denner colocou para Simval, vai marcar. Gol da portuguesa, Simval, o artilheiro Simval. Na marca de 44 e 30 do primeiro tempo, Simval foi para marcar, está no placar. Portuguesa 2, Grêmio 0. Muito bem, bola rolando para a etapa final, de 2 para a portuguesa, 0 para o Grêmio. Gol de Simval e Denner. Portuguesa que está com uma mão na taça, time do Grêmio tem que correr atrás do prejuízo e tentar empatar esse jogo. Aí vale a confirmação de vocês, teríamos prorrogação em pênaltis. Vai para o campo de ataque a portuguesa. Denner tocou para Simval, está fora o goleiro, vai marcar em cima do goleiro Darley. Bola foi levantada de cabeça, Faustano Souza. Olha a resposta do Grêmio com o Emerson, tocou curto, abriu no meio, devolução para a Emerson. Vem Josias no meio do caminho, afasta, olha o contra-ataque da Lusa. Bola com o Tico para a Denner. Vem trazendo o Denner, Simval na esquerda, bom toque na direita. Linda visão de jogo para o Tico, está adiantado o goleiro. Vai entrando, vai entrando, para fora do gol. Na dividida ganha pela Lusa Pereira. Nas costas de Denner, já tocou para o camisa 8, o campo está escorregadio. Simval, olha que bola no meio do sufoco para a Tico, saiu o goleiro, vai marcar o terceiro. Gol da portuguesa, Tico. Tico marca o terceiro da Lusa na decisão da Taça São Paulo. Tico foi para marcar, está no placar, portuguesa 3, Grêmio 0. 3 a 0 portuguesa, bola com o Luciano. Levantou, bola aberta perigosa, cai nos pés de Denner. Olha o contra-ataque da Lusa, tem Tico pedindo ao seu lado. Denner inteligentemente, vem trazendo, vem trazendo, vem avançando. Jogou pelo lado errado, furou o zagueiro, cai nos pés de Tico. Limpa fácil, passou pelo Emerson, limpou o lance, tocou para a Denner. Ajeitou, boa bola para a Charles, limpou, vai marcar o quarto. Gol da portuguesa. Pereira faz o quarto da Lusa. Goleada no Pacaembu, a Lusa desencanta. O melhor time da Taça São Paulo. Um futebol de encher os olhos. Olha a falta para o time do Grêmio. De longe o toque bateu na zaga, vai entrando para fora do gol. Ulisses vai pedir a bola. A portuguesa é campeã da Taça São Paulo. No Pacaembu. No Pacaembu. Obrigado.